A cidade de Maracajá, com quase 7 mil habitantes, já não é mais tão tranquila. Muitos fatores têm prejudicado a segurança. Cresceu o número de furtos e roubos, em geral, crimes contra o patrimônio. A proximidade às cidades mais violentas, como Criciúma, Forquilhinha e a própria Araranguá, têm atraído os bandidos. Além disso, a rodovia BR-101, que corta o município, também facilita a fuga. Na verdade, Maracajá é uma rota, existem rotas de fuga muito fáceis. Para Issara, para Forquilhinha, para Criciúma e para Araranguá. E a maioria dos autores dos crimes de Maracajá não são da própria cidade. São de fora, vêm, praticam o crime e conseguem fugir. É um município, como eu disse, ele é muito fácil, a rota de fuga é muito fácil por ali. Os últimos roubos praticados no município, a polícia já conseguiu elucidar os fatos. E se tem provas, doutor, que não são criminosos aqui da região, são dessas outras cidades, é isso? É, nós temos três crimes que estão sendo investigados, um dos autores já está preso. Identificamos na data de ontem mais um dos autores e provavelmente haverá também a prisão deste. Mas até agora, nenhum dos autores desses crimes são de Maracajá, todos de fora. Na Delegacia de Polícia do município, foram registrados, ano passado, 84 inquéritos policiais. Até a última quarta-feira, somavam 54 procedimentos investigatórios. O delegado responsável pela Delegacia do município orienta a população para dificultar a ação dos criminosos. Na medida do possível, não deixem a casa sozinha ou então sempre deixem o vizinho alerta, porque muitos crimes aconteceram desde chegarem de veículo, estacionar o veículo na frente, entrar, vizinhos enxergarem essa movimentação, não comunicarem à polícia e aí, quando a vítima voltou para casa, viu a situação que tinha acontecido. Então, o importante é que qualquer veículo suspeito ou qualquer suspeita de alguém entrar na residência, comuniquem à polícia.